Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, como é bom ter a certeza que é um Deus que cuida de nós, que olha por nós e que em todo e qualquer momento Ele está conosco. Como é bom saber que Deus está escrevendo a nossa história e que ela não vai acabar assim. Se você crer, já vai chegando e já vai declarando, Deus está escrevendo a minha história. Deus está escrevendo a minha história. E eu tenho certeza que a história que Deus está escrevendo pra você não é um final de derrota, não é um final de fracasso, não é um final de tristeza, não é um final de humilhação, não. Pelo contrário, é um final de vitória, de milagre, de testemunho, de glória a Deus. Então, independente do que está acontecendo aí nesse momento, independente do que você viveu até aqui, que você possa estar com o teu coração voltado em agradecimento ao Senhor, porque a tua história ainda não acabou. Até possa parecer que já acabou. Até possa parecer que não tem mais jeito. Até possa parecer que já afindou, mas Deus está dizendo, eu ainda estou escrevendo. Deus está falando pra pessoas aqui nesta hora. Eu ainda estou escrevendo. Eu ainda estou escrevendo. E te prepara, porque vem surpresa da parte de Deus por aí. Te prepara, porque vem surpresa da parte do Senhor pra tua vida sim, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Olha só, queridos, como eu tenho pedido pra vocês nos últimos dias, eu peço que quem está entrando, já vá curtindo, já deixa aqui a tua curtida. E também já compartilha com alguém, tá bom? Porque, com certeza, tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E Deus vai usar a sua vida para alcançar outras vidas. Então, se deixa usar pelo Senhor, já deixa a curtida e já faz o teu compartilhamento, tá bom? Glórias a Deus, queridos. Deus manda falar pra alguém que está aqui nesta hora. O final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. Deus está dizendo pra você neste momento. O final vai ser melhor do que o começo. E talvez você está olhando pra como tudo começou e está dizendo, ah, Deus, o tempo bom era aquele. Ah, Senhor, história boa que eu vivi era aquela. Senhor, ali sim eu era feliz. Ali sim eu tinha plenitude. Ali sim as coisas faziam sentido. Mas hoje onde eu estou vivendo, não tem nada de bom. E Deus está falando pra você nesta hora. Te prepara. Porque o final vai ser melhor do que o começo. Se você traz boas referências do começo. Se você olha pra trás com aquele ar de saudade. Se você quando para pra olhar pra tua história, pra analisar a tua vida. Você vê que os tempos que passaram é que eram tempos bons. Mas o Senhor manda falar, dizer pro teu coração. Espera mais um pouquinho porque o melhor já está por chegar. Avalabasúria. O melhor já está por bater na tua porta. O melhor já está sendo escrito pela mão de Deus. Dias melhores estão chegando aí na tua história. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer, vai declarando aí nos comentários. Dias melhores estão chegando. Dias melhores estão chegando. Dias melhores estão chegando. Querido, olha aqui, minha amada, o que papai está falando pra você. Você estava olhando pra trás e dizendo, Deus, como era bom aquele tempo. Como era bom, Senhor, quando as coisas eram dessa forma. Senhor, como era bom quando eu vivia naquele lugar. Como era bom quando eu tinha isso na minha história. E Deus está dizendo, você não tem ideia do que ele está por trazer pra tua história. Você não tem ideia do que está por chegar na tua vida. Avalabasúria. Deus está falando pra pessoas neste momento. Te prepara. Porque o que está por vir é muito melhor. Você apenas precisa, olha, entenda só. Você apenas precisa se posicionar, esperar, confiar. Você precisa renunciar. Muita coisa que não encaixa no projeto de Deus. E ficar esperando os dias melhores chegar. Porque Deus vai te surpreender. E tem gente que chegou até aqui, esse lugar, porque o próprio Deus marcou o encontro com ela. E se ir contigo, vai pondo aí nos comentários. Amém, Senhor, eu creio. Amém, Jesus, eu recebo. Amém, Senhor, eu tomo posse desta palavra. Você não vai parar aqui por acaso, não. Deus te trouxe até este lugar pra dizer, aquieta porque dias melhores eu já estou preparando. Aquieta porque uma história eu já estou escrevendo. Aquieta porque o final vai ser melhor do que o começo. Vai pra glória do nome do Senhor Jesus. O final vai ser melhor do que o começo. É coisa... Deus está falando pra você nesta hora. O final vai ser melhor do que o começo. Eu quero fazer a leitura da palavra juntamente com você. Pra você entender o que Deus quer falar no teu coração neste momento. Pega aí a palavra de Deus. Abra em Ruth, capítulo 2, verso de número 8. Ruth, 2, 8. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Sabe por quê? Porque Deus não nos dá nenhuma ordem por acaso. Tudo quanto Deus nos ordena. Tudo quanto Deus nos direciona. Tudo quanto Deus faz na nossa vida tem um propósito. Rabla, sone, canta. E Deus está dizendo pra você. A ordenança que eu te dei, o direcionamento que eu te dei, tem um propósito a ser cumprido aí. Não é por acaso, não. Talvez tem gente que tem renunciado a tanto. Tem dedicado a algo de uma maneira tão grande. Tem obedecido a voz do Senhor. E tem visto as coisas só piorarem na tua vida. E você estava perguntando pra Deus. Dizendo, Deus, será que eu orei em vão? Será que eu jejuei em vão? Será que eu busquei em vão? Será que todo o meu tempo de entrega e dedicação também foi em vão? E Deus está dizendo não. O final vai ser melhor do que o começo. E dias melhores já estão por vir na tua história. E prepara o teu coração porque vai ter a surpresa neste lugar. Porque eu sou contigo. Ramana, blasone, canta da blasheria. Se você crê, já vai declarando aí nos comentários. Olha que o final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. Quem te viu num tempo bom anteriormente, quando te olha hoje, até entende o impacto que está tendo na tua história. Até entende, olha aqui, a mudança que houve na tua vida. Vai ficar surpreendido. Porque vai lembrar e vai começar a comparar a história que você viveu com o que você está vivendo. A história que você passou com o que Deus escreveu pra você. E vai dizer, nem nos tempos bons era dessa maneira. Nem naquela época que ela tinha isso, que ele tinha aquilo. Nem naquele período que ela morava ali ou que ele morava lá. Era dessa forma. Olha aqui, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão vistoso. O ravadabla, sone, canta. Vai ser algo tão grande, tão vistoso. Que quem passa correndo vai contemplar. Sabe, igual a visão do profeta, onde Deus disse. Escreve em letras garrafais. Escreve em letras grandes. Escreve bem legível. Porque quem passar correndo vai entender o que está escrito aqui. Deus está dizendo, vai ser assim na tua vida. Quem passar rapidamente vai entender que nem, olha aqui, que nem na antiguidade você vivia tão bem. Nem nos tempos anteriores você viveu coisas tão maravilhosas. Vai ter gente passando ligeiro na tua vida. Passando ligeiro na porta da tua casa. Passando ligeiro por você. E entendendo que tem algo extraordinário ali dentro acontecendo. Da parte do Senhor na tua história. Se você crer, vai recebendo aí em nome de Jesus. E vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz. Lá em Ruth capítulo de número. Ruth capítulo número 2. Verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Entenda só uma coisa. Boaz aqui estava falando pra Ruth pra ela não ir pra longe. Boaz estava falando aqui pra Ruth pra ela não ir pra outro campo. Boaz estava falando pra Ruth pra ela não se direcionar. Não ir pra outra direção. Porque ele queria ela exatamente ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus tem propósito conosco. Até mesmo quando nós queremos tomar outra direção. Ele não deixa. Tem gente aqui que já está entendendo. Sabe por quê? Porque pela sua própria vontade você já tinha tomado um direcionamento. Pela sua própria vontade você já tinha trilhado outro caminho. Pela tua própria vontade você já tinha abandonado este lugar. E já tinha ido embora. Mas o que é que o teu Boaz? O teu remidoa. Aquele que cuida e quiser ela pela tua vida. O teu Senhor. O que foi que ele disse? Ele disse não vai. Não vai pra outro campo. Devede bracharene canta. Não vai pra outro lugar. Não se afasta de onde eu te coloquei. Fica aqui. Isso é a junta com o que é meu. Eu acho tremendo isso, queridos. Eu acho tremendo. Olha aqui. Talvez se Boaz não tivesse falado com Ruth. Talvez ela tivesse colhido naquele campo hoje. E se amanhã algo parecesse melhor aos seus olhos. Ela teria ido pra outro lugar. Mas ele tinha interesse na vida dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que que às vezes Deus não permite você trilhar o caminho que você quer? Sabe por que que por vezes Deus não permite você ir pro direcionamento que você deseja? Sabe por que que por vezes o Senhor não permite você tomar a decisão que o teu coração anseia? Sabe por que? Porque Deus tem interesse na tua vida. Porque Deus tem interesse na tua vida. Olha aqui. Se Deus não se interessasse por nós. Se Deus não se preocupasse conosco. Se Deus não cuidasse de nós. Ele deixava nós fazermos o que quisesse. Sabe por que que por vezes você senta com o teu filho e o aconselha? Sabe por que que por vezes você até em um tom mais duro. Você repreende aquele que você ama e que você sabe que vai fazer alguma coisa errada? Sabe por que que por vezes você chega até com um tom de maior autoridade sobre aquele que está debaixo do seu cuidado que você sabe que vai fazer algo que vai lhe machucar? Porque você tem interesse naquela vida. Ramassonecantadablasheria. Você nunca vai permitir que um filho teu coloque a mão em cima do fogo ou que um filho teu coloque a mão numa tomada onde passa energia elétrica. Você nunca vai permitir isso. E se você precisar, entenda isso, se você precisar usar de um tom de maior autoridade, se você precisar usar um tom mais duro, você vai fazer. Mas você vai tentar de todas as maneiras poupá-lo, não é verdade? Tem hora que nós queremos ir por um caminho. Tem hora que nós queremos ir por uma direção e Deus diz, não, eu não te quero ali. Eu não quero que você vá por lá. Tem hora que a gente projeta tudo e tem gente que já está entendendo aqui. Você planeja tudo. Você até já determina no teu coração, eu vou fazer minha mala, eu vou embora, eu vou sair dessa casa, eu vou viver minha vida, eu não vou mais me preocupar. Quando ligar, eu não vou mais atender. Quando me chamar, eu não vou mais lá. Ramassonecantadablasheria. Você faz todo o teu projeto. Mas quando a situação acontece, você faz tudo o contrário do que você tinha planejado. E você olha pra Deus e diz, Deus, por que, Senhor? Por que que eu estou aqui fazendo isso, se o meu desejo era fazer outra coisa? E Deus está dizendo, por que sou eu que estou escrevendo a tua história? Pra você ter ideia, não é nem você que está escrevendo a tua história, é Deus. Rabassonecantadablasheria. Não é nem você que está fazendo, que está tomando as tuas próprias... É o Senhor que está te direcionando aí. É o Senhor. E por vezes com um tom mais duro, por vezes usando realmente de uma autoridade, por vezes, olha aqui, até pegando a tua vontade e anulando dentro da situação. Sabe por quê? Porque ele se interessa em você. Ele se preocupa com você. Rabassonecantadablasheria. Olha aqui, o intuito de Satanás é destruir a tua casa. É destruir a tua família. É destruir o teu ministério. É destruir o que Deus te deu. Olha aqui, não imagine que ele está querendo te conduzir para uma situação para você viver dias melhores lá. Para as coisas mudarem lá. Pelo contrário, o que verdadeiramente o inimigo quer é te tirar do centro da vontade de Deus. É por isso que Deus marca um encontro contigo para dizer, não vai para outro campo. Não vai para distante de onde eu te coloquei. Rabassonecantadablasheria. Não se distancia do projeto que eu já te dei. Porque o intuito de Satanás é te levar para longe. Sabe para quê? Para matar. É. Para matar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos vulneráveis ao pecado. Não que nós sejamos infalíveis, não. Mas quanto mais próximo de Deus, mais forte nós somos para dizer não para as bandejas do diabo. Você está entendendo? Mas quanto mais distante, mais vulneráveis nós somos as ciladas de Satanás. E é isso que ele quer fazer com a tua vida. Te levar para distante. Te levar para longe do centro da vontade de Deus. Te levar para longe do projeto de Deus. Para a tua vida. Te fazer ir para outro campo. Te fazer ir para outra terra. Te fazer ir para distante do projeto inicial que Deus te deu. Porque quando ele consegue te distanciar do centro da vontade do Senhor, sabe o que é que acontece? Ele consegue colocar diante de você algo que te fragiliza. E o salário do pecado é a morte. Mas sabe o que é que eu acho tremendo? Deus, ele fala. Ele fala para não nos perder. Ele nos direciona para nós não perecermos. Ele nos guia, porque ele cuida de nós. Deus está cuidando de você. Se você crê, vai pondo aí no comentário. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Declara isso aí. Declara, declara. Deus está cuidando de mim. Glória a Jesus. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que Boaz chegou para Ruth e disse, não te distancia do meu campo. Não vai colher em outras terras. Fica bem aqui. Satanás quer ver você abrir espaço aí na tua casa. Tu está entendendo? Satanás quer ver você abrir espaço aí nesse ministério. Ele quer ver você abrir espaço aí nesse projeto. Ele quer ver você largando a tua colheita e ir para outro lugar pensando que vai ser melhor. Ele quer ver você. Olha aqui. Largando a tua casa e tomar outra direção pensando que vai ser melhor. Ele quer ver você abandonando o projeto que Deus te deu e abraçando outro projeto pensando que vai ser melhor. Mas Deus marcou este encontro com você para dizer, fica aí onde você está. Fica aí onde você está. Fica aí onde você está porque tem uma nova história chegando para você. Fica aí onde você está porque vai ser aí que eu vou te honrar. Fica aí onde você está. Não abre espaço. Fica aí onde você está. 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 está colhendo. Fica aí onde você está. Fica aí onde você está. está tão bom. Fica aí onde você está. 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 está com excelência. Fica aí onde você está. Fica aí onde você está. Fica aí onde você está. assim que você está. que você está. que você está. está por cima da tua própria vontade para não abrir mão do teu lugar. Fica aí onde você está. Fica aí onde você está. Fica aí onde você está dizendo aqui para pessoas de covenemene blacharavalabassoria que estavam se posicionando se curvando de cantada blacherevenemene que estava se curvando por vezes olha aqui só você e Deus sabe o que você estava passando que você estava vivendo só Deus e você sabe o quão difícil é você saber rabacene cantada blachere que a razão está contigo mas você preferir ter a tua casa do que a razão ter a tua família do que a razão ter o teu casamento do que a razão rabaxe porque tu sabe que é um projeto de Deus e olha aqui e olha aqui você sabe o trabalho que você está fazendo aí dentro mas se você larga vem outro imagina e acaba com tudo anos dedicados esforço renúncia posicionamento de humildade aí vem alguém simplesmente acaba tudo Deus está dizendo para você rabacone canta essa obra eu botei na tua mão porque eu sei da tua estrutura e aquilo que você precisa eu acrescento imagina só tu larga este projeto aí no meio ou de repente vem alguém e toma para si e estraga tudo anos dedicado aí para este projeto anos dedicados aí na tua vida rabacone canta um trabalho que só você e Deus sabe o que você já fez já passou para chegar até aí Deus está dizendo não não desocupa o espaço não desocupa o espaço é resposta de oração para a gente aqui se é para você vai pôndo aí amém senhor é para mim esta palavra amém Jesus é para mim esta palavra de canta da blá sorevedebre xéria Deus está dizendo para ti não desocupa o espaço Satanás está fazendo uma força tremenda para você sair ou você acha que não desocupa de rute olha aqui deixa eu lhe explicar uma coisa rute sendo viúva mas uma jovem senhora imagina só formosa linda é boa e se apaixonou por ela imagina só olha aqui sendo uma sendo uma viúva formosa jovem bonita imagina só trabalhadora querida a bíblia vai dizer que rute chegava e trabalhava da manhã até o até o final do dia sem sem descansar se não um pouquinho de tempo segundo a palavra de Deus quando um servo da relato dela para Boaz dizendo essa daí essa daí é rute a moabita ela tem trabalhado o dia todo e só a não ser um pouquinho de tempo que tem descansado na casa de sua sogra rabacone canta da blaché eu imagino que já tinha gente de olho nela tinha é rabacone canta da blaché com certeza tinha alguém para fazer uma proposta melhor para ela dizer tu tá no campo de Boaz tu tá aí tem coisa melhor ali te esperando tem gente melhor ali para você tem coisa a rabacone canta da blaché e vedebre séria poderia ter muitas outras propostas mas o remido ali era Boaz você tá entendendo poderia ter coisa que aos olhos podia assaltar podia ser chamativo mas a remissão tava em Boaz deixa eu lhe dizer uma coisa o mundo vem com bandejas coisas para nós e ele vem mostrando e contando vantagem e dizendo que vai ser bom e dizendo que você vai ser feliz e dizendo que vai ser próspero e dizendo que tudo vai dar certo na sua vida mas remissão só em Jesus decanta da blaché avalaba soria benção de Deus é só no centro da vontade dele Deus está dizendo para pessoas aqui com certeza tinha gente olhando para a beleza de Ruth querendo se aproveitar dela com certeza tinha gente olhando para a disposição do trabalho de Ruth querendo se aproveitar dela com certeza tinha pessoas de má fé entendendo que ela tava chegando ali naquele lugar que com certeza queria se aproveitar dela mas ela não queria saber disso sabe porquê porque o compromisso dela era com quem dava remissão deixa eu lhe dizer uma coisa rabla sona e canta da blaché vedebre séria eu não sei quais são as propostas que o inimigo está trazendo para você por intermédio de pessoas por intermédio de situações para você largar o teu cargo para você largar a tua casa para você largar a tua família para você largar aquilo que Deus lhe deu para você abandonar o teu espaço e abrir espaço para outro entrar mas Deus está dizendo para te de canta da blaché vedebre o teu compromisso compromisso tem que ser com aquele que dá remissão e quem é que dá remissão para mim para a tua vida o único que dá remissão para mim para você é Jesus você tá entendendo então meu compromisso teu compromisso tem que ser com ele a proposta é boa mas que fique do mundo para lá da blaché vedebre olha aqui salta os olhos mas que fique de lá para mais lá ainda tá entendendo pra cá pra dentro da blaché vedebre somente o direcionamento do remidor esse era o compromisso de Ruth com aquele que podia lhe remir rabassô necantadá blaché e Deus tá dizendo para você rebexê necantá satanás tá tentando de todas as maneiras de desviar o teu foco tá tentando de todas as formas te fazer abandonar o espaço tá fazendo de todas as formas para você e para outro campo mas o Senhor continua falando para o teu coração neste momento rabassô necantadá que ele me dá tá te olhando ele tem interesse na tua vida e ele olha aqui e ele quer mudar a tua história de uma maneira tal que o final vai ser melhor do que o começo você tá entendendo rabassô necantadá baché declara e o meu compromisso é com Jesus declara que é para o inferno saber que é para você mesmo e que a palavra entrou no teu coração que não adianta mais ele ficar botando bandeja ele ficar fazendo proposta ele ficar levantando pessoas para tentar desviar o teu foco é o teu compromisso é com ele é com Jesus decantadá blaché declara aí o meu compromisso é com Jesus o meu compromisso é com Jesus o meu compromisso é com Jesus glórias a Deus olha só a bíblia vai nos falar que aquela mulher chamada Ruth ela ficou no campo de boaz ela ficou ela não saiu de lá ela obedeceu olha que obediência gera mudança rabassô necantadá blaché obediência muda o estado de uma maneira tão grande que você não tem ideia você não tem ideia obediência gera mudança declara aí nos comentários que é para ficar gravado no teu coração obediência gera mudança é obediência gera mudança no cenário obediência gera mudança na tua casa obediência gera mudança na tua vida financeira porque Deus ele é fiel rabassô necantadá ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele ele abençoa aquele que permanece debaixo do seu direcionamento e se você tá obedecendo te prepara que vai ter mudança rabassô necantadá blachária rebeche olha aqui mudança ó obediência gera mudança para você ter ideia a bíblia vai nos dizer que um certo dia que um certo dia Moisés e chegando diante de uma fonte amarga juntamente com todo o povo ele clamou e Deus deu um direcionamento para ele disse Moisés pega o pedaço de madeira e joga na água deixa eu lhe dizer algo tem algo mais insano do que isso madeira na água piora a situação não é verdade madeira na água apodrece não é verdade mas olha que a questão não era entender a questão era obedecer e tem hora que na minha e na tua vida é essa questão não é entender é obedecer se Deus falou faça porque obediência gera mudança e a bíblia vai dizer que Moisés pegou o pedaço de madeira e jogou na água sem pensar duas vezes obedecendo aquilo que Deus falou e sabe o que aconteceu mudança mudança aquilo que tava amargo passou a ser doce rablasone cantada abaixar a Deus tá dizendo para pessoas aqui nessa hora eu estou entrando com mudança devido os teus posicionamentos eu estou entrando com mudança rablasone cantada abaixaria devido olha aqui devido a eu estou entrando com mudança devido você ter obedecido aí neste lugar Deus está entrando com mudança tem mudança rabasone canta no teu cenário teve mudança na história de Ruth claro que teve ela chegou em Belém de Judá apenas com a sua sogra viúva e sem nada porque até os campos que ela tinha foi tirado quando ela perdeu seu marido foi passado para outro rablasone cantada abaixete mas Boaz deu um direcionamento para ela que ela obedeceu e obediência gera mudança e a bíblia vai dizer observe a bíblia vai falar que quando ela obedeceu ela alcançou remissão naquele lugar olha aqui e até o que ela tinha perdido voltou para ela eu quero profetizar sobre você até o que tu perdeu vai voltar para você declara aí vai ter vai ter restituição na minha vida vai ter restituição na minha vida vai ter restituição na minha declara a remissão ela ela traz ela traz ela traz ela traz restituição a remissão de cantada abaixo ela devolve para nossa mão aquilo que é nosso Deus está dizendo para você olha aqui você pode ter vindo de onde você veio você pode você pode ter o passado que você tiver você pode ter feito o que você fez lá atrás mas a partir de hoje a partir do momento que a obediência na tua vida a remissão e se tem remissão também tem restituição 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 é a palavra para você hoje Deus está dizendo eu vou restituir ramana blasone canta da bachária eu vou restituir eu vou restituir te prepara vai voltar para a tua mão mulher de Deus te prepara declara aí declara aí nos comentários o que é meu vai voltar para mim o que é meu vai voltar ara blasone canta da bachária e eu acho tremendo que o senhor abençoou abençoou ela abençoou quem andava com ela abençoou a sua história de uma maneira tal olha aqui rablasone canta da blachária que você vai ver essa mulher que outra hora era uma pagã uma moabita vivendo em uma terra estranha rebrechene canta você vai ver esta mulher olha aqui esta mulher chamada ruti entrando na genealogia do senhor você vai ver essa essa mulher olha que sendo honrada Deus está dizendo que o que ele vai fazer na tua vida vai passar de geração em geração o que ele vai fazer na tua vida e canta da blasone olha que gerações futuras contarão teu testemunho contarão a tua história Deus está dizendo para você vai ter uma uma restituição tão grande mas tão grande de canta da blasone verebreche que sempre vai ter alguém para citar o teu nome sempre vai ter alguém para falar o que Deus fez na tua casa sempre vai ter alguém para falar o que Deus fez na tua história no teu casamento na tua vida se você crê nessa palavra vai confirmando aí amém Senhor eu creio amém Jesus eu recebo amém Senhor eu tomo posse desta palavra ramanablasone canta da blachária tremendo que Deus tá falando aqui vai ser melhor do que o começo vai talvez tu tava olhando tava dizendo assim ah o começo foi tão bom ah como eu queria ah como eu queria voltar para o começo ah como eu queria voltar para o começo mas Deus tá dizendo para você nesta hora mas Deus está dizendo para você neste momento ei a quieta e o teu coração de canta da blachária a quieta e o teu coração porque o que você olha aqui porque o que você vai viver nem se compara com o que você já viveu o que você vai receber nem se compara com o que você já recebeu o que vai acontecer na tua vida nem se compara com o que já aconteceu vai ser coisa linda remenê blachária valá vassouria vai ser coisa linda Deus está falando para ti nessa hora Deus está falando para o teu coração neste momento a quieta a quieta na vada vassouria remenê blechene canta vai ser coisa grande também vai ser coisa linda vai ser coisa tremenda vai ser coisa para dar testemunho e culto de ação de graça de covenê menê blachária velebre séria em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus que nessa hora você possa entender que o teu Deus já tá mudando a tua história a tua obediência o teu posicionamento de humildade tem sido contemplado pelo Senhor e te prepara que o final vai ser melhor do que o começo vai o final vai ser melhor do que o começo declara aí nos comentários o final vai ser melhor do que o começo Deus está falando para você nessa hora o final vai ser muito melhor muito melhor do que o começo Deus vai entrar com restituição Deus vai entrar com restauração Deus vai entrar com transformação Deus vai entrar com a hora da Blasone canta da Blasher com testemunho aí na tua casa com testemunho aí na tua vida com testemunho aí na tua história você vai testemunhar do poder do agir e da misericórdia do Deus que você serve é coisa linda se você crê recebe aí e confirma nos comentários com teu amém amém que eles recebem essa palavra profética para o teu coração se você crê recebe aí e vai dando glória ao Senhor coloca aí o teu pedido no bate-papo eu pedi nos comentários eu quero orar juntamente com você nesta hora eu quero clamar juntamente com você neste momento coloca aí em nome do Senhor Jesus coloca aí coloca a tua petição quero apresentar juntamente com você a Deus oremos em nome do Senhor Jesus Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença para te adorar glorificar bem dizer em Altecer do Santo nome país um obrigado pelas tuas muitas misericórdias obrigado pelo teu agir obrigado pelo teu cuidado pelo teu amor obrigado a Deus por tudo aquilo que tu tem feito pelo que tu ainda vai fazer obrigado pelas tuas muitas misericórdias obrigada Senhor porque tu fala o nosso coração quando nós queremos tomar uma decisão que não te agrada quando nós queremos tomar um posicionamento que não vem da tua vontade a Jesus obrigada por não abrir mão de nós e até mesmo por vezes usar de maneira Senhor frases palavras direcionamento que nós não queríamos mas que é o melhor para nós meu Deus eu quero apresentar essa vida eu quero apresentar essa pessoa essa casa e quero profetizar restituição ainda restituição na tua casa recebem se você crer vai pondo amém amém Jesus eu creio amém Senhor eu recebo restituição na tua casa restituição na tua família restituição no teu ministério restituição na tua vida espiritual restituição na tua vida financeira em nome do Senhor Jesus eu profetizo o final vai ser melhor do que o começo o final vai ser melhor do que o começo o final vai ser melhor do que o começo porque você serve é um Deus que é fiel que portas venham se abrir para você passar portas de emprego porta de concurso e você que tá clamando aí ao Senhor por essa porta eu profetizo essa porta aberta se você crê confirma aí nos comentários com o teu amém meu Deus amado eu ponho nas tuas mãos esse projeto esse plano esse sonho Deus tu és poderoso pra concretizar eu profetizo concretização de sonhos aí no teu coração em nome do Senhor Jesus te prepara os teus olhos irão contemplar esse sonho acontecendo porque vem do coração de Deus pra tua vida meu Jesus que toda a enfermidade da cabeça essa planta do pé caia por terra enfermidade na carne no sangue nos ossos nos nervos enfermidade na alma síndrome do pânico depressão transtorno de ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus onde você estiver seja sarado pra glória de Deus ramassone cantada bachária toda obra de feitiçaria macumbaria magia negra encantamento maldição palavra contrária lançada que caia por terra agora em nome de Jesus te prepara Deus está escrevendo a tua história e o final na tua vida vai ser melhor do que o começo o final aí vai ser melhor do que o começo o final no teu casamento na tua família na vida dos teus filhos no teu ministério vai ser melhor do que o começo se você crê se você toma posse confirma aí nos comentários com o teu amém 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 Amém?